Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Bobo eu faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha faço a louca, finjo que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Yeah, yeah, yeah Basta me dar as mãos Se eu pudesse te apagar de mim E nunca mais lembrar Cada verso que escrevi Me fazia acreditar Se eu pudesse deixar você pra trás E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos E que não vamos voltar Eu já não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal Estamos tão distantes Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Existe um lugar onde Eu possa nos meus sonhos Te deixar Quando eu te despertar Se eu pudesse te esquecer assim E o vento te sobrar Pra bem longe Pra bem longe dos pensamentos Que insistem em ficar Se eu pudesse dizer Chegou ao fim Ver tudo acabar Não ter medo de olhar Pro que eu vivi Saber recomeçar Eu já Eu já Não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal Estamos tão distantes Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Vai, vai passar Os meus sonhos Te deixar Quando eu despertar Quando eu despertar Se eu pudesse te apagar De mim E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos E que não vamos voltar Ah, 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 ah E não vamos voltar Ah, 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 ah E não vamos voltar Será que aquela foto que a gente tirou É papel de parede em seu computador Será que já falou da gente pros seus pais? Yeah Você pediu espaço e tempo eu te dei Depois pediu anonimato e eu fiquei Cheguei no meu limite e não aguento mais Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping Passeio no shopping, coisa de casal Tá fugindo Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Não pensa em mim Por que tá se escondendo Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado Um amor desse jeito Não dá pra esconder Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado Mas entenda meu lado eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério É filme de terror O meu jogo é aberto É o jogo do amor Quero tudo bem simples Como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Vem pensar em mim Por que tá se escondendo Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado Um amor desse jeito Não dá pra esconder Tá fugindo de quê? Eu te amei Você nem ouviu Oi, psiu Eu te olhei Você nem me viu Oi, psiu Eu te amei Você nem ouviu Oi, psiu Eu te olhei Você nem me viu Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar? Um beijo é um toque diferente Ouvindo reggae sem parar Oi, psiu Oi, psiu Eu te amei Você nem ouviu Oi, psiu Eu te olhei Você nem me viu Oi, psiu Eu te amei Você nem ouviu Oi, psiu Eu te olhei Você nem me viu Será que você tá por perto? Pra eu poder te abraçar Ficar sozinha não dá certo Hoje eu vou me encostar Oi, psiu, eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu, eu te olhei, você nem me viu Oi, psiu, eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu, eu te olhei, você nem me viu Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa noite ainda vou te encontrar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa festa não tem hora pra acabar Uhul! Oi! Piu! Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar? Um beijo, um toque diferente Ouvindo o reggae sem parar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa noite ainda vou te encontrar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa festa não tem hora pra acabar Oi, psiu, eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu, eu te olhei, você nem me viu Oi, psiu, eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu, eu te olhei, você nem me viu Oi, psiu Oi, psiu Oi Oi, psiu Oi, psiu Aham Oi, psiu Beijo Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galã beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Bem lá no popô Beijo, um beijo Também desejo beijar Tem o beijo estalado O beijo tampão Tem o beijo bitoquinha O beijo beijão Tem o beijo de cinema O beijo de amor Tem o beijo do amigo O beijo de dor Será que tem beijo ruim Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre O beijo lembrado Beijo, beijo Também desejo beijar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço de mãe Uma conversa boa me faz bem Gosto de tudo que me vem além Pipoca com calda de chocolate Sessão da tarde, banho de sol Pôr do sol, sorriso de criança Correr por aí, comer piqui Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço de mãe Acordar no meio da noite E ver que tem o tempo pra dormir Matar a saudade, um abraço afetado Cantar a saudade, um abraço afetado Há... 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 Cada vez que eu tento Te encontrar, eu não me acho E cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Cada vez que eu tento Te esfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Tá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Não dá Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar Foi bom sonhar Com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar Se eu sonhar Com você Com você Só bem senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Se vai pesar Em amor Em amar É tão puro e frágil O meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Com você Quando sei que vou te encontrar Imagino o que vem me falar Pra namorar Com você Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Me faz pensar Em amor Em amar É tão puro e frágil O meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Com você Vou sonhar Vou sonhar Outra vez Com você Com você Eu vou namorar Eu vou namorar Com você Com você Com você Com você Com você Com você Eu vou namorar Com você Com você Eu vou namorar Vou namorar Com você Com você Com você Eu vou que pega Com você Eu vou namorar E$3 Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador Eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor Eu tenho um Yorkshire e eu tenho um bacê Eu tenho um chip dog que parece com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Sem coleira eu passeio com você Meu coração bate mais forte, pode crer Te amo tanto que não vai faltar ração Marquei na minha agenda o dia da vacinação Hoje é domingo, nós vamos passear Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá Com sorte aquela gata vai aparecer Aquele lambe-lambe, um love-love com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Ih, ele é legal mesmo, hein? Como eu amo meu cachorro Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Vai, pega! Corre, corre! Pega! Ufa, pegou Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado só por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos e estudar Com meus amigos eu vou ficar Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado só por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos e estudar Com meus amigos eu vou ficar Bom dia, amor Bom dia, amor Bom dia, paz Bom dia Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia Bom dia, paz 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 Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz 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 Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu passo tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque E ensaiava o rock para as martinês Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Lara 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 Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Obrigado por assistir 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 Eu gosto tanto e nem sei explicar Eu gosto tanto e nem sei disfarçar Tô encantada e não dá pra fugir Envergonhada e não dá pra fugir Eu gosto tanto e nem sei Te gosto tanto e nem sei Eu gosto tanto e nem sei Te gosto tanto e nem sei Eu 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 acho Eu gosto tanto e nem sei Eu gosto tanto e nem sei Eu gosto tanto e nem sei